cara minha paciência acabou é sério minha paciência acabou cara não dá pra aturar isso aqui não é sinceramente você vê uma empresa que cara não tem como defender isso aqui onde a empresa o seu próprio hardware não consegue emular um ps3 mas o hardware da adversária consegue com melhorias é realmente bizarro isso cara é realmente bizarro e eu não sei eu acho que não acho que as pessoas estão lá dentro da Sony elas não se importam com isso onde elas claramente deveriam se importar elas deveriam olhar pra isso e falar cara isso é vergonhoso pra gente isso é patético pra gente ver um console da rival conseguir emular todos os outros hardware inclusive o nosso processo de forma melhorada e a gente não é e vários jogos que que eles tentam emular né que eles botam ali os recursos retroceder save state e tal vem com diversos problemas né vários no começo agora não né o porte vem mais tranquilo né mas diversos dos jogos vinham ou ainda vem talvez com um problema outro troféu que buga é é o jogo com muitos bugs com até mais bugs do que a versão original com problemas de de fps né e cara emulando ali play 1 e play 2 cara você já vê o digamos o problema disso né e porra quando você olha para o hardware do playstation 5 você pensa assim porcar isso aí roda playstation 3 mesmo playstation 3 tendo todos os problemas dele não é possível que na base da força bruta ele não consiga rodar um playstation 3 cara é só os caras querer trabalhar aí você vê meia dúzia de pessoas meia dúzia de pessoas né de fundo de quintal não tô aqui desmerecendo quando falo fundo de quintal que porra por mais que eu tenha aqui vamos supor que eu tivesse dez pessoas trabalhando comigo podem ser números altos para um produto independente já que eu não sou uma empresa gigantesca mas você compara com uma empresa como sony nintendo e microsoft eu sou uma formiga por mesmo se eu tivesse dez vinte pessoas trabalhando por que a gente fala fundo de quintal é uma expressão para para você mostrar que é um produto ali que é uma equipe pequenininha minúscula sem quase investimento nenhum consegue fazer a emulação em um hardware de xbox digamos série essa ainda por cima o famoso batatinha da geração né enquanto o playstation 5 não consegue fazer a emulação de playstation 3 cara cara se eu tivesse lá dentro da sony meu irmão na moral eu chegaria para os caras assim vocês estão vendo isso aqui velho vocês estão vendo isso aqui seus bandos de filhas de uma puta vocês estão vendo essa merda aqui seus desgraçados isso aqui é a batata da geração rodando um jogo do nosso hardware playstation 3 que o nosso próprio aparelho não consegue rodar então vocês vão trabalhar dobrado triplicado para fazer essa merda rodar porque se isso não rodava de me eu ia demitir geral vocês vão ser demitidos sem ganhar porra nenhuma eu quero essa porcaria rodando playstation 3 para ontem acabou velho por mas se eu não sei as empresas parece que não porra não tem uma pessoa um olheiro sei lá como costuma dizer no futebol para olhar as coisas na internet ver as pessoas fazendo as coisas fazem porra aquele pessoal ali é craque tá fazendo um hardware muito mais fraco rodar playstation 3 vamos pegar esse pessoal pra gente aí assim como acontece por exemplo alguns casos quando desenvolve quando desenvolveram o remake do resident evil 2 a capa foi lá beleza derrubou o projeto dos caras mas trouxe os caras e os caras participaram do remake o remake ficou incrível no resident evil 2 mas as outras empresas elas não têm essa visão de pegar o olhar o produtos caras e não é só derrubar como a nintendo faz e e dane-se não vai lá posso é permitido nossos jogos está rodando em outro rádio então né se vocês não querem receber um processinho porém dá uma chance de trabalho para os caras levar os caras para sony né fazer assim por vocês conseguiram fazer esse jogo rodar em outro rádio ainda mais fraco eles conseguem fazer no nosso não consegue vamos trabalhar se ganha um dinheiro maneiro fraco ai meu deus ou sei lá talvez o rádio não consiga mesmo não sei cara porra entendeu eu tô aqui deduzindo as coisas o que pode ser o que poderia ser feito e nossa vergonha eu sinto vergonha cara e eu me sinto envergonhado como que o que um rádio como o playstation 5 não consegue emular jogos de playstation 3 cara a gente está pedindo isso aqui um tempão porra é que tem muito jogo lá travado no playstation 3 porra bota aí uma uma emulação que seja da emulação mais simples não precisa botar retroceder save state não bota para rodar nativamente porra os troféus já estão lá já estão feitos em quase todos os jogos né 99 por cento um ou outro como reveling sword não tem mais beleza bota lá para rodar e ponto final cara o leitor já é de blu-ray a mídia do playstation 3 não é dvd igual 360 é blu-ray porra não tem nada impedindo é um espetácio de merda cara que não consegue fazer a porra de um trabalho direito cara isso não é pedir muito aí vem um rádio do 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 segundo aqui a matéria né eu posso ter minhas dúvidas porque de uma página meu xbox mas ele botou a fonte do gringo que fez os testes então vocês vão lá clica no link que eu vou deixar na descrição no comentário fixado e clica na fonte lá no twitter do cara você vai direto para o canal do youtube do cara o cara fazendo teste nintendo 3ds nintendo ui ui até suíte cara até suíte velho cara tá fazendo até suíte já entendeu e são essas coisas que eu fico bolado você pode pegar outros exemplos de pessoas de fundo de quintal que eu costumo dizer cara trabalhando sozinho fazendo bloodborne no playstation 5 rodar 60 fps você entende tem um monte de pessoas talentosas espalhadas pelo mundo esses caras que pegam hardware né estudo hardware faz várias paradas ali enquanto que a própria empresa tá cagando e andando tá cagando e andando vários jogos do playstation 4 por exemplo rodando a 60 fps vários jogos inclusive eles botaram na época o the last of us né rodando a cento e poucos fps bloodborne a 60 e vários outros jogos estavam ali travados a 30 rodando a 60 né mas a sony não lança uma atualização não porque é muito difícil código fonte fica dando desculpinho mas porque que os caras conseguem a mas eles conseguiram numa versão mais antiga do playstation 5 tá aí cara quem consegue na versão antiga consegue na versão mais nova porra tudo é trabalhar mas esses cara olha ai meu deus do céu paciência 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 mas esses caras não querem trabalhar meu irmão não querem trabalhar não tem como você não ficar irritado não tem como você ficar irritado e eu eu sinto envergonhado eu como usuário do playstation eu me sinto envergonhado imagina você do xbox né ou você mesmo do playstation que seja imagina se o nosso rádio do playstation 5 emulasse jogo do xbox clássico por exemplo e o xbox lá ou série x ou s que seja o an não conseguisse já parou pra pensar não seria vergonhoso do mesmo jeito hein então é isso que eu tô falando pra vocês o que eu falo a gente tem que ir lá e exigir falar sony olha isso aqui marcar a playstation da gringa falar ó o cara tá conseguindo fazer emulação de ps3 no xbox série s ah mas aí não é questão de hardware é questão de software meu irmão não interessa por onde essa porra vai rodar se não roda via software roda via hardware na brutalidade igual era o playstation 3 fazendo com play 1 e play 2 ponto final velho ah mas aí teria que fazer modificações nos próximos playstation não interessa irmão não tem o leitor de blu-ray a mídia física do ps3 é blu-ray já tá meio caminho andado porra dá um jeito de fazer o bagulho rodar será que só tem incompetente trabalhando nessa porra aí cara é só incompetente trabalhando nisso aí bota bagulho ali ponto final velho deu um jeito via software via hardware não interessa bota a parada pra rodar sem paciência cara sem paciência sinceramente e pra mim isso é vergonhoso demais é vergonhoso não tem como defender isso não tem como defender entendeu fora que ela traz alguns jogos eu digo a Sony ela traz alguns jogos que praticamente não tem apelo nenhum pra pessoa querer assinar a Plus Deluxe por exemplo o melhor jogo do mês agora que vai vir no próximo mês é o Hatch and Clank Hatch and Clank velho do play 2 ou do PSP não lembro agora acho que é do play 2 Hatch and Clank você tem noção disso Hatch and Clank porra não podia trazer um Gran Turismo jogos mais de peso ali da era do play 2 porra tanto jogo foda mas é o Hatch and Clank que vai fazer as pessoas assinarem a Plus Deluxe você entende que o marketing dessas empresas o investimento nessas áreas no caso a Sony o investimento nessa área de emulação retro é totalmente bizarro o cara da Sony bizarro cara é complicado mas é isso aí minha opinião é essa como eu falei o link vai estar na descrição no comentário fixado e você comenta aí embaixo o que você achou dessa notícia bombástica de que o Xbox emulando o Playstation 3 primeiro que o Playstation 5 bizarro na minha opinião mas enfim deixa o like e compartilha eu vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nóis love a vulnerable e vamos lá e essas